Bem galera, muito bom dia. Hoje sábado 15 de julho, dia quente em Garopaba. E como curiosidade do dia, aí nós temos a canoa Boa Fé. Esta canoa, ela trabalhou agora na safra da Tainha. E aí como curiosidade, nós temos bastante turistas hoje em Garopaba. A galera passa aqui para fazer fotos. Por que? Não é todo dia que se vê uma canoa aqui na avenida. Por que ela está aí, Aní? Bem, o pessoal está recolhendo o material da safra da Tainha. E aí eles, como a maré subiu muito aí, devido a alguma ação do ciclone, que a maré subiu em Garopaba, apenas isso. E aí a galera colocou aqui na avenida. Ela vai ser recolhida, agora o caminhão vai vir e tal, e tal. E tira aí, e já fica aí guardada para o próximo ano. Mas está aí, como curiosidade, para vocês aí, a canoa Boa Fé está aqui na avenida. Vamos mostrá-la por dentro aí para vocês. Vem comigo. É, está aí a galera fez o trabalho que tinha que fazer, né? Na questão da safra da Tainha. E está aí, só para vocês saberem aí, olha aí. A canoa Boa Fé, Garopaba, show de bola. O pessoal agora vai cuidar aí, vai para trabalhar aí para a próxima safra da Tainha. Está aí, é uma curiosidade do dia para vocês. É, é uma curiosidade do dia para o 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 dia. Obrigado.